Pedem-nos para subtrair menos 2x² mais 4x menos 1 de 6x² mais 3x menos 9. E, como sempre, convido-vos a pararem o vídeo e verem se conseguem resolver sozinhos. Ok, agora vamos trabalhar isto juntos. Poderia reescrever isto como 6x² mais 3x menos 9 menos esta expressão aqui. Então, vou colocar isto aqui entre parênteses. Menos 2x² mais 4x menos 1. Agora, o que podemos fazer a partir daqui? Bem, podemos distribuir este sinal de menos. Podemos distribuir este sinal de menos. Se fizermos isso, vamos obter o 6x² mais 3x menos 9. Fica na mesma. 6x² mais 3x menos 9. Mas, se distribuir o sinal de menos, o menos menos 2x² é mais 2x². Então, será mais 2... Deixem-me ter um pouco mais de espaço. Mais 2x². E depois? E depois o menos 4x. Vou agora subtrair 4x. E depois o menos menos 1. Ou simétrico de menos 1, que será mais 1. Apenas distribuir o sinal de menos. E agora, posso agrupar termos com o mesmo grau no nosso x. Os termos com o mesmo grau. Portanto, tenho aqui um termo x². Aqui é 6x². E aqui tenho um termo 2x². Então, posso adicionar estes dois. 6x² mais 2x². Se tiver 6x² e se tiver mais 2x², quantos x² vou ter? Terei 8x². 8x². Ou 6x² mais 2x². Adicionamos os coeficientes, o 6 e o 2, para obter 8. 8x². Depois, podemos adicionar os termos em x. Podem ver estes como os termos de grau 1. 3x. Temos 3x. E depois temos menos 4x. Então, 3x menos 4x. Se tiver 3 de alguma coisa e tirar 4 deles, irei agora ficar com menos 1 dessa alguma coisa. Ou poderei dizer que os coeficientes 3 menos 4 será menos 1. Então, agora tenho menos 1x. Posso escrever isto como menos 1x. Mas também posso escrever apenas como menos x. É a mesma coisa que menos 1x. E depois, finalmente, posso lidar com os nossos termos constantes. Estou a subtrair o 9 e depois vou adicionar o 1. Então, poderiam dizer, quanto é menos 9 mais 1? Bom, isso será menos 8. Isso será menos 8. E acabamos. E uma coisa que podem achar interessante é que, quando eu comecei com um polinómio e dele subtraí outro polinómio, e reparem, obtivemos um polinómio. E este, na realidade, será sempre o caso. Se pensarem sobre o conjunto de todos os polinómios, se pensarem apenas no conjunto... Deixem-me fazer isto numa cor neutra. Se pensarmos no conjunto de todos os polinómios e se pegarem num polinómio, podem imaginar este polinómio magenta. Isto aqui é um polinómio. Chamemos-lhe P de X. Então, este aqui é P de X. P de X. E depois temos outro polinómio. Este aqui, chamemos este, não sei. Podemos chamar-lhe Q de X. Q de X. Então, este aqui é Q de X. Assim. E se aplicarem o... Bem, neste caso, aplicámos o operador da subtração. Se aplicarmos a subtração, então, se pegarmos nestes dois... Pegarmos nestes dois... Deixem-me ver como poderia descrever isto bem. Então, pegámos em P de X e subtraímos Q de X. Ainda temos um polinómio. Então, isso irá dar-nos... Ficámos no conjunto dos polinómios. Sempre que temos um conjunto de coisas... Bem, e podem estar mais habituados a falar sobre isto em termos de números inteiros ou outros conjuntos de números. Mas podem falar nisto em termos gerais. Aqui estamos a falar sobre conjuntos de polinómios. E acabámos de ver que, se começarmos com dois polinómios, dois membros do conjunto dos polinómios... Deixem-me clarificar. Isto são polinómios. Polinómios. Peguem dois membros do conjunto e utilizem a operação de subtração. Então, terão um membro do conjunto. E quando têm uma situação como esta, poderia chamar-lhe... Não sei, estou a ficar sem letras. Bom, deixem-me chamar a este F de X. Então, temos aqui F de X. Quando têm esta situação onde usam dois membros, aplicam-lhes um operador ou levam um certo número de membros de um conjunto, aplicam-lhe um operador e ainda têm um membro do conjunto, vamos dizer que este conjunto está fechado para aquela operação. Então, poderíamos dizer que o conjunto de polinómios... Conjunto de polinómios fechado... Fechado... Não vou colocar entre aspas. Fechado para... Fechado para a subtração. E não o provei aqui. Apenas fiz um exemplo, onde subtraí dois polinómios e tem ali um outro. Mas existem provas rigorosas para este fato. Isto é, na realidade, o caso. Desde que tenhamos dois polinómios, aplicamos a subtração e iremos obter um outro polinómio. E a forma correta de dizer isso é dizer que o conjunto de polinómios está fechado para a subtração. Esta noção de conjunto fechado para algo por vezes parece uma ideia matemática sofisticada. Mas não é nada disso. Se escolherem quaisquer dois membros de um conjunto, aplicam uma operação. Se ainda têm um membro do conjunto após aquela operação, então aquele conjunto é fechado para aquela operação.